Conheça a grande novidade no mercado de locação de salas de treinamento. CEP Salas, mais uma inovação do Centro de Educação Profissional. Empresa sólida que atua desde 2002 na área de serviços educacionais, possuindo mais de 600 clientes. O CEP Salas é voltado para a locação de salas de treinamento, aula, reunião e auditórios, para os eventos corporativos de sua empresa. Digite a URL www.cepsalas.com.br em seu navegador e aproveite para colocar o site na lista de seus favoritos. Logo de cara, você irá perceber que entrou em um dos sites mais completos e atualizados do setor. No menu superior, você já encontrará todas as informações necessárias para seus eventos. Ao descer a barra de rolamento, você encontrará o mesmo menu na página Home. Clique em Depoimentos e veja fotos e opiniões de eventos já realizados no CEP. No menu Quem Somos, você obterá informações sobre a empresa, serviços e clientes. No menu Estrutura, encontrará informações sobre o espaço do CEP, bem como a infraestrutura disponibilizada para seus eventos, com um ambiente agradável, pé direito de 3,5 m, que é um grande diferencial do mercado, salas com uma capacidade entre 15 e 50 participantes, local para coffee break, diversos recursos multimídia, como Wi-Fi de alta qualidade e velocidade, para transmissão de videoconferência em seus eventos. O CEP Salas também possui fácil acesso, localizado na rua Cardeal Arco Verde, no bairro de Pinheiros, e em frente à Praça Benedito Calisto, um dos locais mais culturais e alternativos de São Paulo. Por isso, possui diversas conveniências para a otimização do seu evento. Veja fotos do entorno. Restaurantes, bancos, padarias, metoclínicas a 5 quadras de distância, pontos de táxi, ônibus e estacionamentos. No menu Preços, você poderá obter a lista de valores praticados pelo CEP Salas. Tipo de Salas, período diurno, noturno, bem como capacidade máxima de alunos. Observe que a sala de reunião também pode ser locada por hora. Nesses valores, já estão inclusos data show, computador para os palestrantes, lousa de vidro, internet de alta velocidade e ar-condicionado. Terá também acesso aos serviços adicionais e preços. Fotos de todas as nossas salas. Por exemplo, a sala de reunião, que acomoda confortavelmente até 15 pessoas com cadeira de couro, lousa de vidro, data show, ar-condicionado, inclusive para reuniões de gerência ou diretoria. Valores de Coffee Break e respectivos cardápios. Serviços avulsos de copa. Além de fotos relacionadas. Com essas informações, você poderá fazer sua cotação e entrar na página de simulação de valores, que é um grande diferencial do nosso site, ao preencher o formulário abaixo. Basta enviar e você já terá acesso ao simulador. Agora escolha o período, diurno ou noturno, a sala desejada, o tipo de coffee. Clique no botão cardápio, caso queira relembrar as opções de cardápio. Não esqueça de selecionar o número de pessoas ao coffee escolhido e a forma de pagamento, a vista ou a prazo. E clique em calcular. Você terá a resposta imediata ao valor estimado do seu evento. Caso deseje modificar, basta repetir a operação, escolhendo o período, sala, coffee, pessoas relacionadas. Caso não queira coffee, opte pelo botão cortesia e escolha a forma de pagamento. Clique em calcular novamente, obtendo o novo valor. Clique em finalizar e contate nossa equipe comercial para a contratação do seu evento. Conheça também nossas redes sociais, como Facebook e LinkedIn. Não esqueça de curtir e nos seguir, para receber informações atualizadas do setor. Em nome da equipe CEP, agradecemos sua atenção e esperamos seu contato para realizarmos grandes negócios. Comente, próximo ano, Comente, Rudy. Obrigado.